Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA Live 18 na demo da nossa carreira aqui E eu estou no quarto evento, se eu não me engano aí, da nossa carreira, vocês podem ver ali, já fomos com três vídeos aí no canal E agora nós vamos jogar o The Digman Game, eu já coloquei um cabelo novo ali, eu vou até dar uma olhada, vou até mostrar pra vocês aqui Um pouco mais de perto, já coloquei ali um cabelo novo, eu também já subi aqui de overall, fui pra 72, beleza? Tô com 78 já ali, 77 de bandeja, 75 de drible, né? Com 77 eu subo e pego os dribles do Stephen Curry, muito bom Vou mostrar aqui pra vocês a aparência rapidinho, olha aí de perto Dá pra ver bem o estilo de cabelo que eu tô utilizando, beleza? Partiu então, vamos partir então pra esse jogo The Digman Game Que eu não sei exatamente o que é ainda, mas logo eu vou saber Vamos lá, The Digman Game, vamos pro jogo aí? Não sei se é uma espécie de teste dos novatos, não, né? Não é dos novatos, que tem jogadores da NBA De Digman Game, não sei, realmente não sei o que que é, ó Tem o Kevin Durant no meu time, ó Kevin Durant, tem o Evans também Do outro lado tem o Kai Anderson, J.A.R. Smith Campbell Walker, né? Então, beleza, vamos pro jogo aí, vambora The sun shines brightly over the high court of uptown hoop dreams Precariously divided between Washington Heights and Inwood Between the whistles and beneath the Project Towers is where a young luau cinder changed from a boy To the prototypical big man Perfecting the skyhook and agility unprecedented Part and parcel of a history fathoms deep Where 3,000 highlight hungry fanatics crowd defense weekly To bear witness to the greatness of guards like Eric Opio A.K.A. El Presidente Disrupting any and all defenses J.R. Smith and Kemba Walker Perfecting their seasonal alley-oops and step-backs Dominican Power Reigning long-range crossover dreams On uptown's friendliest rims Young men with names like Too Hard to Guard Formerly known as Idris de Leon Before his handle made him the stuff of legend New York City's black top kingdom Many would say this is the most entertaining outdoor ball in the city Between the lines and in the paint And with a style and grace that can only be found uptown We are New York City basketball At its very best Dykeman A.K.A. The New York City E.D. 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 Vamos então pro jogo aqui Tedyman Game Como eu falei Não sei do que se trata Mas tá aí né Vamos jogar hoje ao lado Do Kevin Durant Que é sempre bom Olha ali o Kevin Durant 35 Vamos lá, vamos ver se a gente aproveita essa oportunidade Aqui em mais um jogo No NBA Live 18 Tendo que marcar hoje O Kemba Walker Fiquei preso na animação Aqui do Do Pick and Roll, mano Vambora Vem Quase que eu fui pro drible Calma, parei de ver Solta Lá dentro Vai garoto, bela bandeja, bela bandeja Trabalhando bem a bola Excelente, o time teve tanta paciência Soltou Olha o passe Lá dentro, sozinho na bandeja Muita calma Marcação tem que ser Não Fui enganado Fui tapeado Não caiu Vambora Vamo dentro Meu Deus, cara O cara me prendeu legal ali, hein Vem Olha o Durant Calma, Durant Baixa na massa aí, ó Solta Vambora Hum, curto demais Não dá pra confiar muito no meu arremesso Ainda já que eu sou um slasher Sou um bandegeiro E um Garoto da enterrada Ah, não Ela pegou um rebote ofensivo Vem Boa, garoto Boa, garoto Que leitura Estou dando bem ali A troca de velocidade, né Troca de direção, ó E foi dentro, ó Estou dando bem ali O Kebawau Que quase que eu fui bloqueado também No detalhe, hein Hum Calma Tá dois em um aí Tá errado Vambora Chama, 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 chama Marcação Do Durant No Anderson Bloqueado Bloqueado Meu Deus Bora Isso Para de vir aqui pra mim Do Kevin Durant Deio, né Vai, Durant Não, era no Durant Oh Meu Deus, cara Que enterrada maravilhosa O maluco explodiu pra sexta, cara Seis a dois Bom começo do time Bom começo Marcação Tá boa Olha o Kai Anderson Fica nele Aqui é meu Aqui é meu Marcação Ui Quase que eu peguei a bola Falei Que aqui era meu Bloqueado Oh Oh Vai, garoto Só brilhar Ai, Kevin Durant Não faz isso, não Ah, não Pega o rebote aí Curtinho aqui Durant Vem, Durant Vambora Pra três Pra três A primeira bola de três Se eu não me engano Minha, né Passe do Kevin Durant Tava marcado por dois Confiou no jump Finalmente a bola caiu 9 a 2 O time tá jogando bem Tá marcando bem Kemba Tá marcado Tá marcado, Kemba Kembinha Tá marcado, Kembinha Calma, calma Calma, calma Calma Pegaram Durant Vem trabalhar, Durant Com o Kemba Walker Fede away Quase que essa bola cai Passou Boa Rebote Isso, garoto Vambora Cadê o Durant Cadê o Durant Cadê o Durant Vem Vou dentro Uh Ah, essa bola não caiu Uh-uh Uh-uh Pega ele Uh, bela bola Viário Smith Vamos Vamos Durant Vamos Durant Quemba O que é o Baoc Com zero Ponto Ai meu Deus Como que eu errei essa bandeja Como que eu errei essa bandeja Velho Cai Anderson Pra cima do Durant 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 Ai Durant Tu deixou o cara fazer a bandeja Ainda Velho Isso tá muito errado Vamos do Fede away Fede away Deu aro Boa Durant Os caras estão começando a animar Estão começando a querer animar no jogo Bate na massa Vem Durant Fake Ué, era dentro Tem que arremessar Tem que arremessar Quase que eu peguei o rebote 9x6 Os caras estão começando a se animar Olha aí J.R. Smith Excelente Boa assistência Boa assistência 11x6 Bate errado Deu bate errado Pega ele Boa Kevin Durant Que bloque Solta Perdeu a bola Nossa Vem Bora Pega essa bola Pega essa bola aí Bola passando na tua frente Bate cara Segura o homem Segura o homem gente Boa Rebote Bora Isso garoto Rapidinho Olha o Durant Curtinho com ele Boa garoto Boa garoto Boa garoto Mais 2 pontos 7 pontos Pro menino Jogando bem Aqui Jogando sério Opa Opa Kemba Kemba Boa Então caiu Arremessa Vamos pra 3 Pra 3 Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Todo mundo marcando 16x6 O time tá bem Hum Não Deu bate errado Não Não Trocou Boa garoto Errou Bora Solta Quem vem Kevin Durant Vamos Durant Voa Durant Voa Durant Voa Durant Opa Bora Durant Pra 3 Pra 3 Não tá de brincadeira Aplicação Hum Kemba Jair Smith Errei Hum Não Ninguém vai pegar Kemba Walker Saiu bem da marcação E foi dentro Vou dentro Vou dentro Por baixo Pra acabar o jogo Que sexta maravilhosa Fim de papo Vitória do nosso time Tomei muito bem Até Jogada do jogo Vamos ver Foi dele né Foi essa Foi essa a última Ameaçou E foi Foi dentro Usando bem o corpo Tá vendo Não fica preso na animação Olha que bandeja linda Não fica preso na animação Não fica preso na animação Dificilmente dribla Gostei Gostei Mais uma vitória Estou invicto Estou invicto Bela vitória 9 pontos 3 assistências 1 steal E 2 blocos Tá bom Jogamos bem Jogamos bem Aqui mais um joguinho Na demo Do NBA Live Já estou aí Com 26 mil 27 mil De dinheiros Kemba Walker Terminou com 2 pontos 1 assistência E 1 rebote Kemba Walker Foi bem marcado Tomou aí Toco meu Toco do Duran Não foi uma noite Fácil pra ele não Beleza Bom galera É isso Vou ficando por aqui Já em mais um jogo No nosso capítulo Da nossa carreira No NBA Live NBA Live 18 Demo Valeu Não esqueçam de fazer Aquela avaliação de sempre Com seu like Seu comentário Pra ajudar No crescimento do canal O que você está achando Até aqui Se você está jogando Deixe também nos comentários Avalie Que é sempre muito importante Valeu Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo De NBA Live Valeu E fui